As criaturas da Polícia Militar e SEAT iluminavam a chácara. As equipes foram acionadas até o local para prestar atendimento a um homem, que supostamente estaria com um ferimento causado por faca. Ferimento de escorte contuso ali, em região de segundo dedo da mão e também no pé. Um ferimento ali quando ele foi passar pela cerca. Uma escoriação bem superficial também em região de crânio. Durante o atendimento no local, ele contou outra versão da história. Segundo o homem, os ferimentos foram causados durante a fuga. Ele alega que homens estavam perseguindo-o e tentando matá-lo. Mas a história foi desmentida pela esposa. É uma história bastante confusa, né? Foi mencionado ali que alguns senhores estavam correndo atrás dele, ameaçando-o de morte, né? Tentando contra a sua vida. E ele saiu correndo ali do cafezal 2 até o cafezal 4 e correndo pelo meio do mato. Acabou pulando uma cerca lá, nessa travessia de cerca que ele foi fazer, fez esses ferimentos. Segundo a polícia no local lá, essa história não se confirma, né? Foram até a casa do rapaz aí e a esposa mencionou que não seria uma verdade. O homem foi encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. Foi trazido para a UPA, né? Já vista que eu possa ver a necessidade de fazer a sutura nesses ferimentos corte pontuso ali, com uma certa profundidade, né? Fazer a higienização, a sutura. E talvez um raio-x ali para verificar se não teve nenhuma fratura ou alguma situação de tendões também. E aí E aí